E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast, e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Vou dar uma ideia, vou começar suave. Tive uma vez um especialista, vou chamar ele de... Rael, obviamente, né? Coitado! Cuidava eu do Rael, e Rael ia lançar... Sei lá, hoje é quinta, Rael ia lançar o domingo. E aí Rael brigou com a namorada. Ah, eu acho que eu ouvi essa história. Rael sumiu. Eu sei quem é. Sabe quem é Rael? Eu acho que eu sei. Depois a gente conversa. Rael tem um projeto grande? Não sei. Não? Ação deixa, sem pistas. Eu sei que o Rael brigou com a namorada, e o Rael sumiu. Ele ficou quatro dias desaparecido dos stories. E eu falava, Rael, criatura de Deus, você tem que abrir as suas vendas. Eu não quero, eu não quero mais viver. Eu vou me jogar da ponte, minha vida não é nada sem ela. Rael, as pessoas estão pedindo. Rael, é melhor você ganhar dinheiro. Você vai ficar solteiro, mas você vai ficar solteiro sem dinheiro. Sabe o pior? Tipo, ele já tinha colocado a contagem, ele já tinha marcado live. Rael, ele não apareceu na live, não fez live. As pessoas pedindo, cadê a live? Ele não apareceu, ele não deu satisfação nenhuma. Eu sei que foi assim, ó, foi um caos. O suporte que segurou a Bruna. Não, foi um caos. Quando o Rael voltou a si, ele abriu as vendas. E, obviamente, ele não vendeu bem, porque as pessoas falam assim, vai que ele sobe de novo. Levou um ano para o Rael voltar. Ah, não. Então, na pessoa. Até a confiança das pessoas. E até hoje eu ouso dizer que o Rael não tem 100% da confiança, porque ele é muito instável. E assim, ó, o cara foi muito surreal. Não, foi incrível. Foi. Aquele dia foi maravilhoso. Foi bizarro. Ai, gente, é... Porque você tá tudo programado, tá tudo certo. Só precisa de uma coisa. Só precisa do Rael. Do Rael. E o Rael chorando por causa da namorada dele. Rael, não faz isso, Rael. Ele jamais faria isso. Mas, vamos lá. Fala aí, fala aí. O meu, o meu, acho que eu sei. Já ouviram falar em pitch de vendas? Explica pra gente. Pitch de vendas, né? Quando você vai abrir o carrinho, você mostra a oferta, tudo mais, né? Tem um script pra falar. Um scriptzinho pra falar. Já ouviram falar em pitch de vendas? Pitch. Eu não, mas eu tô muito curiosa. Eu já fiquei imaginando. Ai, gente, eu não sei. Eu tenho medo de pra onde vai parar esse podcast, mas... Pro mundo. A pessoa. Tá no mundo o podcast. Ela vai escutar esse podcast. É uma pessoa menina? A gente acha um nome aqui, ó. Tem a Ana aqui, escutando, pode ser? A Ana? A Ana? É. É o mesmo nome na pessoa. A Ana, como é que você sabe? Mentira. A Ana tava grávida, não sabíamos. Ela não contou? A Ana estava nervosa, não tinha contado ainda. A Ana estava nervosa. E aí, a gente tinha lançado um curso, e aí depois, a gente lançou um outro, né? Pouquíssimo tempo depois. E aí, alguém veio reclamar nos comentários. Aí, a pessoa foi lá, parou, tava fazendo o pitch, foi ver os comentários. Ai, que legal. Ela fez assim. Ela começou a fazer um pitch de vendas. Gente, a gente faz o curso com o maior carinho, não sei o quê. Mentira. Desmontou. Desmontou e ficou muito brava. E aí, teve uma galera que apoiou e tal, mas teve gente que ficou assim, não sabia nem dessa treta. E aí, agora eu fiquei sabendo, né? Porque o pitch virou pitch de vendas. Gente, mas... Mas assim... Mas dá uma... Tem que ter muita estabilidade emocional. Tem, tem. Porque eu procuro... Assim, é difícil quando você lê uns comentários. É. Eu tenho muitos alunos que trabalham comigo. E alguns alunos também que eu sempre tô conversando e tal. E às vezes eles acompanham uma live minha e eles falam, cara, você tem sangue frio. Fala, eu estrografio um pouquinho de astigmatismo também. Então, às vezes fica meio barulhada. Você se enxerga? Mas às vezes eu leio umas coisas que dói, cara. As pessoas não têm noção que você é um ser humano. Não, porque, poxa, a pessoa é cansada, gravando, fazendo tudo, dando o máximo, entregou o melhor conteúdo na live, tudo lindo. Aí vem a pessoa desmerecer, dizendo que é vigarista, alguma coisa assim, gente. Ai, que horror. Eu não tenho muita estrutura, não. Eu sou um pouco manteiga derretida. É, eu nem fiquei nem brava. Eu falei, não, tudo bem. Eu já passei por algumas. Você tá com vontade de xingar, não? Cara, não, porque eu sou muito trouxona, entendeu? É, eu sou a pessoa que vai chorar, que vai ficar triste. É, é complicado. Tem que ter estabilidade. Depois que eu virei especialista, eu fiquei mais sensível com os meus especialistas. Mas é, a gente sabe o que eles passam. Sabe o que passa na pele, né? Eu já sabia. Tipo, eu tinha, sei lá, eu tinha 70% de noção. Mas eu só tive 100% depois que eu apareci também. Porque, ó, o troço é puxado. É puxado, é puxado. Bom, vamos lá. Vou tentar vencer essa história. Não, eu acho que em alguns momentos, assim, difíceis, né? É, um, eu acho que o mais, assim, que acarretou mesmo uma rescisão contratual. Você precisa de um nome? Eu procuro um nome, vai de almejo. Era uma menina. Uma menina? Deixa eu ver. A Daniele, pode ser a Daniele? A Daniele. Se não puder. Se não puder ser a Daniele. Agora foi a Daniele. Então, a Daniele, vou chamar de Dani, né? Ela, a gente fez um R2X, né? Um concurso de depoimento. Tá, mas é, explica o que é um R2X. A gente fez um concurso de depoimento para os alunos do curso dela. E o prêmio eram quatro aulas particulares, tá? E aí, um monte de gente gravou e tal, e a gente escolheu lá os vencedores. E cadê que a especialista entregava as aulas particulares? A gente marcou uma vez, ela desmarcou, a gente marcou duas, ela desmarcou. E foi indo, foi indo, juro, seis meses e ela ainda não tinha entregue as aulas particulares. Caraca. Aí, eu tive que falar, bom, ou a gente faz agora, ou a gente vai dar alguma... Devolve o dinheiro dela. Vai fazer alguma coisa com esses três alunos que ganharam e tal. Ela me respondeu, ela me respondeu assim, o aluno é meu. Nossa, já começou errado. O curso é meu. E eu vou dar essas aulas particulares quando eu quiser. Aí, eu falei, tá bom, então. Beleza, tchau, né? Tipo, aí a gente pegou... Aconteceram outras coisas. Uma delas foi que ela achou ruim que eu tinha começado a gerar conteúdo. Por quê? E ela falou que... Porque ela queria ser exclusiva. E ela falava que se eu começar a gerar conteúdo, eu iria dar menos atenção a ela. E, cara, isso é real, né? Especialista tem ciúme. E a gente tem que saber lidar, assim. Eu já tive alguns momentos onde eu estava em lançamento que as minhas especialistas ficaram com... Será que ela tá dando atenção pra mim? Se ela tá lançando... Se ela tá cuidando direito. É, porque assim... E isso eu super entendo. Porque é normal elas ficarem inseguras. Porque como elas lançam... Como elas são especialistas, elas sabem o tanto que consome energia. Então, é meio que normal ela pensar assim... Nossa, mas a Ellen tá na semana de lançamento. Daí, às vezes, eu já vou ouvir um áudio, assim, delas. Ah, eu sei que você tá na semana do seu lançamento. Tipo assim, quase pedindo desculpas, sabe? Só que uma coisa é você demonstrar desse jeito e outra coisa é você falar assim... Cara, eu não quero que você gere conteúdo porque você não vai me dar atenção e eu sou especialista e eu tenho que ser exclusiva e tal. Então, é um posicionamento um pouco assim, sabe? Tipo, eu que tô mandando nessa... É, muito exagerado. É, muito exagerado. Então, isso demandou ali, né? Demandou não. Isso acarretou uma rescisão contratual. Essas pequenas coisas. Mas, o aluno até hoje não teve as aulas particulares, coitada. A gente devolveu o dia a dia. Não, mas isso é que... Assim, a gente teve poucos problemas com especialistas, mas eu sempre deixei muito claro. Eu falo, cara, é a sua reputação, não é a minha não, amiguinho. Você quer vender depois? Então, honra a tua palavra. Pior é que a gente... Quando a gente era mais agência de lançamentos que fazia e tal, a gente se preocupa, né? Poxa, é a nossa empresa também que tá ali em jogo e não tá entregando e a gente... Ah, e tem coisas que mesmo com contrato, porque no caso tinha um contrato, foge do nosso alcance. Eu não tinha o que fazer, ela desmarcava e eu ia lá dar aula pra ela, não dava, né? Eu lembrei de uma história. Ai, meu Deus. Vamos contar a história do... Do Joval. Oi, Joval! Joval, ele nos contratou como prestadores de serviços. E o Joval, ele tinha o especialista dele, a gente só tava sendo consultor. Tá bom. E aí, o Joval tinha um especialista que era o Gustavo. Joval e Gustavo brigaram. E aí, Gustavo disse pro Joval, ó, eu não quero mais lançar com você. Sabe o que o Joval fez? O Joval tinha cadastrado todos os produtos na Hotmart dele, como co-produtor. Ele foi lá e excluiu o produto da Hotmart. Tudo. Aí eu cheguei pro Joval e falei, ó, criatura? E as pessoas que compraram? Não, não, a resposta dele foi a melhor. Nem pensei nisso. Nem pensei nisso. Eu estava de cabeça quente e acabei excluindo tudo. Ele excluiu tudo, ó. Ele excluiu o produto inteiro. Não é que ele encerrou as vendas e se descadastrou. Não, ele excluiu o produto. É. Aham. Eu não estava pensando nisso. Eu fiquei com raiva do Gustavo. Eu excluí. Ele que se vire pra fazer depois. Eu acho que você vai ganhar essa batalha. Vocês vão ganhar. Porque eu... Aí eu virei e falei assim. Aí eu falei pro Braulio na hora. Eu falei, cara, acabou. Acabou. Eu não quero lidar com pessoas... Imagina, não dá. Não? Eu não quero, não quero... Não, as pessoas vão falar assim, ah, quem tá dando consultoria? Então, mas é isso. Naquele momento, nem se tivesse encontrado qualquer coisa, ia pagar multa, não estava nem aí. Porque assim, esquece. Cortamos ali, é na hora. E é isso, assim, parece que o digital é um jardim de infância, né? Não parece? Parece. Ah, eu fiquei bravo e eu tive birra e sumi durante quatro dias. E Belém, Belém, não foi só de bem. Não, corta aí. Não. Ah, sabe? Eu, já que é pra ganhar essa batalha, eu vou ganhar. Eu poderia. Agora, vamos lá. Estávamos pra gravar o curso. O lançamento era na mesma semana. Tínhamos um dia pra gravar o principal. Fala do Yoda. O Yoda. Yoda queria, na gravação... Posicionar as pessoas. As pessoas, né, que iam gravar o curso, não queriam se posicionar. Estavam decidindo as coisas e tal. Aí o Yoda falou, você poderia ficar no seu lugar? Pronto. Não vou mais gravar. Não vou mais gravar. Como não? Não vou mais. Falaram, não vou mais gravar. Aí eu fiquei assim. Como não, gente? Não, ficou todo mundo assim. Uma super equipe, todo mundo assim. Eu falei, não, gente, calma. Vamos lá. Vamos respirar. Respira, respira. Fica foco no resultado, se a gente não gravar hoje, a gente não vende, investimos dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois de uns cinco minutos de palestra, eles se toparam, mas foi isso. Belém, Belém, nunca mais. Tudo bem. Como é que você fica com raiva de uma pessoa da equipe e fala, não vou gravar? Gente, não é possível. Eles falaram, por mim eu não vou gravar. Aí todo mundo, também não vou gravar. Eu fiquei, mas gente, pelo amor de Deus, você não vai vender. Pode ter um ódio mortal da pessoa. Grava, tem que entregar. É responsabilidade. Não tem essa. É. É.